R.C.N. Esportes. Apoio e Nova Tech, Avenida Rosário Congro, 809. De volta com R.C.N. Esportes desta quarta-feira. Olha elas aí! Tem aplausos, diretor? Põe um aplauso aí para nossas meninas do basquete de Três Lagoas que venceram lá na capital e agora irão votar o diretor. Muito bem! Esse é o meu diretor sempre atento. Ó, essas meninas ganharam, ganharam não, né? Vão representar aí Mato Grosso do Sul, o Dina Zied, que é o Campeonato Nacional. Lembra que eu falei da Aninha do Atletismo, que já garantiu também que vai lá disputar? Lembra do pessoal do Taekwondo que também vai participar? Pois é, essas meninas também irão participar lá. E eu vou começar aqui pedindo para que elas se apresentem. Fala o nome, a idade para a gente. Fecha aqui de novo. Isso, diretor, na câmera 2. Boa tarde! Boa tarde! Seu nome? Maria Eduarda. Quantos anos? 15 anos. 15? Muito bem, Maria Eduarda. A próxima... Vou falar no microfone. O seu nome? Giovana. Quantos anos? 17. 17 anos. E você? Jennifer, 17 anos. 17 anos. E você? Professor Edilson Tavares, mais conhecido com o Dicão. A idade eu vou esconder um pouco. Êêêê! Dicão! Parceiraço Dicão! Bom, começando aqui com você já, Dicão. Como é que foi esse campeonato lá em Campo Grande, para a gente já começar a se familiarizar com esse tipo de basquete que é o 3x3? É, é o AXS 3x3, né? 3x3 que o pessoal fala. É uma modalidade que está crescendo muito a nível nacional e até a nível mundial. Ela teve a proposta de ser um esporte olímpico. Então, é um esporte que está crescendo. Nós, com... A Giovana fez parte do time que foi campeão estadual, escolar, aqui em Três Lagoas. Com três meninas, que eram do Colégio Fulec, que ficaram em terceiro lugar. Dicão, a gente está com imagens aí, inclusive, de uma partida aí. Eu gostaria que você falasse para a gente, é uma parte técnica. É a quadra reduzida? É, meia quadra. Então, esse jogo aí é a final que nós fizemos contra a equipe de Campo Grande. Pode ver que é uma equipe bem alta, mas foi um jogo bem disputado. Nós ganhamos esse jogo na porrogação por um ponto. Esse esporte é o seguinte, quando empata, quem fizer dois pontos na porrogação é campeão. Campo Grande saiu na frente, fez um ponto, aí a Giovana pontuou duas vezes e nós saímos vencedores. Muito bem. Volta para cá, diretor, que a gente vai falar direto com a Giovana. Passa o microfone para a Giovana. Giovana, agora, Giovana, já aqui pelo... Olhando aqui, você é a mais alta do time. Vocês vão jogar no nacional. Como é que está a expectativa na sua visão de atleta? Falando no microfone para nós aí. Está tímida? Essas meninas, eu vou te contar, né? Mas lá no Facebook, lá no Instagram, ninguém tem timidez, né? É, beleza. Mas fala aí, está feliz com a conquista, então? Sim, muito. Muito feliz. Qual é a escola que vocês estudam? Isso é importante. Dom Aquino Correia. Hã? Dom Aquino Correia. Olha, Dom Aquino. Um abraço, pessoal do Dom Aquino. Que legal, né, gente? Dom Aquino é escola estadual, não é? Estadual. Um abraço, então, para a escola estadual Dom Aquino, aí, que vai mandar essas meninas aí. Quer falar? Ninguém quer falar. A Jennifer fala, então. Fala aí, Jennifer. Seja a porta-voz desse time. Alguém tem que falar, Jennifer. Como é que está a expectativa do time? Ah, assim, é bem... A gente fica bem animado, mas também com um pouco de medo, né? Porque é uma coisa que a gente não sabe como que são as meninas, como que são o jogo delas, essas coisas. Então, a gente fica bem... Ah, será que vai? Será que vai ser mais alta ou mais experiente? A gente fica com receio um pouco. É a primeira vez que vocês vão disputar o Nacional? Sim, é. Primeira vez? Primeira vez. A Dela já participou já uma vez, né? É, a Giovana já uma vez. Mas eu e a Maria é a primeira vez. E aí, quando vocês conquistaram, quando vocês ganharam de Campo Grande, falam assim, caiu a ficha, agora a gente vai representar o Estado. Uma coisa é representar a Tres Lagoas. Agora, representar o Estado todo. Não, a ficha não caiu ainda não, tá? Amei. Ainda estou tentando reconhecer que a gente vai, tipo assim, para um... Rio de Janeiro, cara. É uma cidade, assim, que sem a oportunidade do basquete, a gente nunca poderia visitar, né? Então, é espetacular mesmo. Que bacana. Basquetebol entrou na sua vida como? Olha, foi meio estranho para mim no começo, né? Que foi do nada. Eu não tinha nem treinado. Foi um jogo que o meu ex-professor, o Ronaldo, me chamou do nada para ir jogar. E já entrei jogando no jogo, assim, eles não tinham o time concreto certo. Aí ele pediu para mim ir só para completar o time e de lá peguei um amor tão grande que estou aqui até hoje. E já pensa já em seguir na carreira profissional no basquete? Ou ainda não? Ainda não, né? Não pretendo muito ainda, porque acho que eu estou muito nova. Até lá a gente vai ver ainda o que vai dar. Mas se Deus quiser, se for isso que Deus quer... Tá, certo. Deixa eu falar com o professor Dicão. Professor, fala para a gente agora o que essas meninas vão encarar aí nesse nacional. É, hoje, a nível de Brasil, eu já tenho vários campeonatos brasileiros, que eu já fui técnico da Seleção do Estado várias vezes. Eu tive um campeonato brasileiro escolar, que eu fui campeão da Série B pela Escola Funlec. Então, a gente já tem uma visão maior. Hoje, os grandes times do Brasil em basquetebol, tanto em Bóia e 363, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Eles estão bem fortes. Hoje, acho que são os principais concorrentes nossos. O resto, nós vamos jogar de igual para igual, com chance de vencer e vamos tentar chegar. E nada é impossível para quem é aqui. Sim, com certeza, com certeza. Nós vamos para aí, e se copiar, vamos embora. E é claro que tudo que acontecer no Dina Zia, de tanto no atletismo, no taekwondo, e claro, no basquetebol, nós aqui do RCN Esporte, estaremos aqui atentos, cuidando de tudo, e você aí de casa vai ficar sabendo. Olha, eu fico, eu, Israel, jornalista, esportivo, gosto de esporte, eu fico muito, assim, desonjeado, sabe o quê? De poder contar a história de meninas, meninas aqui de Três Lagos, que irão representar aí o nosso Estado. Como ela mesmo disse, nada é por acaso. Tudo vem acontecendo na forma da vida delas, assim, e o esporte vem mudando. Como ela mesmo disse, ainda é cedo para se colocar o basquete de uma forma profissional, mas as portas estão abertas. Dicão, boa sorte, meu irmão. Eu só queria dar uma palavrinha final, gente. Hoje, a Secretaria do Esporte oferece todas as modalidades esportivas. Hoje, são elas. Amanhã, pode ser qualquer criança que queira participar, que queira fazer esporte. Esporte é saúde, você vai melhorar fisicamente, mentalmente. A Secretaria do Esporte oferece gratuitamente, tanto o basquete, como o voleibol, o handball, o futsal. Cara, põe o seu filho para praticar esporte. praticar esporte é saúde, esporte é vida. Inclusive, os atletas também aí, de, é, com, como a gente foi entrevista aqui do menino aqui, o, o, fugiu, meu HD tá cheio, gente. Esqueci aqui. O nome dos, dos para-atletas. Inclusive, os para-atletas de Três Lagos também. Ronei, né? Vem fazendo bonito, junto com o professor Ronei. Ronei. Da Silvane, que é a grande, é, mentora aí, que abriu as portas aí, para, para os para-atletas de Três Lagos. E a gente sempre fala, aqui para os pais. Pratique esporte. Coloque seu filho em vista. A brincadeira de rua é a porta de entrada para o esporte. Porque é lá que ele começa a correr, é lá que ele começa a jogar bola, é lá que ele começa a jogar uma queimada, um vôlei, um basquete. Enfim, a criança tem que brincar. E olha aí, a Sejuvel, proporcionando para vocês qualquer modalidade. O nosso tempo é curto. Boa sorte, professor de Cão. não esquece de mandar para a gente. Meninas, estamos aqui na torcida, e se ganhar, beleza, mas se perder, mas se perder, mas se perder, mas aí, gente, a gente fica por aqui, o RCN Esportes, dessa quarta-feira. Obrigado pela audiência. Amanhã, tem mais. Tchau. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. . 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 Música